Oi pessoal, bom dia, quinta-feira chuvosa, aliás, Tayla, bom dia. Bom dia. Por volta das 5 da manhã, caiu uma água aqui inteira, hein? Olha, eu ainda podia dormir mais um pouquinho, né? Então, não me senti tanto, mas pra quem acorda cedo pra trabalhar aqui na rádio, a gente tem uma rotina aqui, né? O Ivan Chu, o Cedo Carlos Gomidi, eles acordam muito cedo para os programas que começam por volta das 6 da manhã, tantos outros trabalhadores também. Bom, essa chuva é sempre bem-vinda, né? Mas pra quem acorda cedo fica um pouquinho mais difícil. Vai continuar chovendo? Vai sim, Nani. Bom dia, bom dia a todos. Tem previsão de chuva pra hoje ainda à tarde, pra amanhã e também pro final de semana com destaque pro sábado, quando as chuvas devem ser mais intensas, principalmente no período da manhã, assim como foi hoje. E também tem previsão de temperaturas um pouco mais baixas aí, mas não faz frio, viu? Máximas de 27, 28 graus durante o dia e um friozinho maior à noite e de madrugada. Mas pro final de semana o pessoal pode, então, preparar o guarda-chuva, principalmente no sábado. Bom, a gente vai falar também no Educadora Media de hoje sobre a Nimeira Corderópolis. A gente já falou do assunto na semana passada, entrevistamos o prefeito Adinor Tolã, que não quer mais dialogar com o prefeito Mário Botião, porque não se chega a um consenso em relação ao dinheiro que é arrecadado pela praça de pedágio e também a reversão desse dinheiro sobre os investimentos na rodovia. Bom, o fato é que a Câmara Municipal criou uma comissão, não uma CPI, uma comissão de assuntos relevantes para tentar ajudar neste impasse. Mas será que é possível, Tayla? Porque se a própria CPI não detectou irregularidades? Pois é, na época houve muita discussão do objeto de investigação dessa CPI, que era identificar irregularidades, mas a Prefeitura tem prerrogativa, direitos legais, em fim de utilizar o recurso que é arrecadado na rodovia em outras áreas aqui da cidade, envolvendo mobilidade urbana, outros investimentos que não sejam necessariamente na Nimeira Corderópolis, mas esse é o entendimento do prefeito de Corderópolis, o Adinor Tolã, que encerrou, de acordo com ele, os diálogos com o Mário Botião, justamente por entender que esses recursos têm sim que ser exclusivamente usados na rodovia. Agora vamos ver o que a comissão consegue ajudar, consegue estudar nesse sentido. É, e tem muitos outros assuntos, a gente vai atualizar também a ocupação do MST lá na área do orto florestal, daqui a pouco. Até lá! Até lá!